Vixe, rapaziada, mano, é o seguinte, ó, tô aqui em casa, mano, agora é o que umas, que hora que é agora antes? Mano, deve ser umas, deixa eu ver aqui, rapaziada, exatamente... 6h10, mano, tem que gravar esse vídeo correndo, mano, que eu tenho que editar um vídeo ainda pra sete. Palmeira ainda, rapaziada. E é o seguinte, mano, ó, tá iniciando mais o vídeo no canal, já vai deixando seu like, comenta muito aí, se inscreve. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque é o seguinte, mano, ó, é... Essa parede aqui de casa, rapaziada, ela tá muito zoada, tá ligado? Muito zoadona, mano, essa parede aqui de casa. E é o seguinte, eu tenho uns pipa aqui em casa, uns pipa, uns pipa raro, tá ligado? Pipa raro mesmo, que eu ganhei, uns que eu resgatei, tá ligado? E eu guardo, eu não empino eles, eu guardo, porque, mano, é uns pipa diferenciado muito top. E eu vou tá mostrando pra vocês hoje, tá ligado? Nunca mostrei pra ninguém, mano, se eu gravei uns stories foi muito. Mano, só pipão monstro, só pipão monstro, rapaziada. Vou mostrar pra rapaziada que eles vão gostar, se põe, rapaziada. Sério, tem um também que eu gostei ali. Rapaz, rapaziada, tá só ali o spoilerzinho ali. E é o seguinte, ó, vou tá, nós vai tá colando nessa parede aqui, vai ser um vídeo bem rápido, mano. Vou tá colando, vou tá deixando eles de uma forma tipo fácil, assim, assim, tá ligado? Pra parede ficar bonita, mano. A minha placa do YouTube era pra me colar aqui, mano. Só que ainda não colei, tá ligado? Tava aqui antigamente, mas tá suave, rapaziada. Então, ó, já se inscreve, deixa aquele likezão pra fortalecer. E é o seguinte, o antes colou aqui em casa. Brotei hoje, hein, rapaziada. Mano, o bichão brotou aqui em casa, rapaziada. Ele tava sumido aí. Mas é o seguinte, não... Mano, antes de você ficar comentando, ah, brigou com o antes, não sei o quê. Não, a gente não brigou, rapaziada. Ele tava, ele deu uma afastadinha. Nós também deu uma afastadinha. Nós tava gravando os conteúdos. Ele tava gravando os conteúdos dele também, ajudando as molecadas lá na rua dele. E ele falou, não, vou brotar aqui em casa. Nós tocou umas ideias. E, mano, o bagulho é isso, rapaziada. É você dialogar, mano. Você tem algum problema, você conversa com alguém e resolve, né, não? É isso aí, rapaziada. Se você tem um amigo aí, mano, ó, tá de... Tá ligado? Meio afastado, assim. Tipo, nenhum dos dois dá o braço a torcer. Sentir vontade, mano. Algum dos dois aí, ó, já chega junto daquele jeito que o bagulho é mil graus, hein, mano. É isso, rapaziada. Então, ó, passa no canal dele lá, menino da ZL. O bichão tá amassando. Já passa, hein, rapaziada. Hoje nós batemos 11k lá no canal, hein, tropa. Arrumou uns 20k lá. O bagulho tá insano, hein, mano. Graças a Deus. Tamo correndo atrás e tamo conseguindo, hein, tropa. Passa lá mesmo, rapaziada. Quero ver todo mundo indo lá. Mano, falando... É, Anantz, cola aqui na rua. Vamos gravar, vamos gravar. Comenta muito aí que o bichão vai tá voltando, recrassando tudo aí. Vamos que ir, mano. E, mano, nós quer ir na loja de pipa, mas o Wendel tá enguiçado pra ir. Mas não vai ir, não vai ir ainda. Não vai convencer ele de ir. Nós tem que ir, hein, rapaziada. Mó tempo, né, Júnior? Não vai, mano. É, mano. Mó tempo. A última vez que nós foi, foi o quê? Foi uns três, quatro meses atrás, cinco meses, por aí, mano. Nossa, isso aí foi mesmo? Foi. Eu só não lembro... Ah, foi mesmo. Foi a última vez que nós foi com o Wendel. Foi a última vez. Foi eu, você, Wendel e acho que foi mais um molequinho, se pá. Foi. Foi que nós levou o Joãozinho, o Rogerinho. Foi. Eu acho que foi esses mesmo. Então, ó, comenta muito. Deixa seu like aí, mano. E é o seguinte. Vou tá apresentando os pipa aqui pra vocês. Quer que eu mostre? Pode mostrar, então, meu irmão. Rapaziada, ó. Só... Começar com o de leve aí, ó. Mano, olha esse pipa top aí, mano. Quem lembra do vídeo desse pipa aí? Esse pipa caiu lá... Mano, deixa eu tentar lembrar também. Mano, caiu lá na... Acho que na casa do Mário, rapaziada. Na laje dele, tá ligado? É um pipa que eu achei muito bonito. Não, não caiu na laje do Mário, não. Que caiu na laje do Mário foi o do Mickey. Esse aí caiu na escola do Pets, mano. Esse vídeo tá... Nossa, o Mickey também era bonitão, hein? O Mickey era bonitão, mano. Esse vídeo tá lá no canal do Pezoca, mano. Ó, já passa lá. Aí ele falou, mano, esse pipa é top, hein? Eu falei também, falei que era top. Ele foi e me deu pipa. Guardei até hoje e nós vamos estar colando ele na parede hoje também. E vamos pra próxima aí, mano. Vamos que vamos. Nossa. Mano, essa aí eu ganhei de presente do meu mano... Mano, o Breno. O Breno fortaleceu aí. Piperuzinhação, canal dele, mano. Raya Patang, tá ligado? Top demais, mano. Ele resgatou, falou que caiu na casa dele. Aí ele veio e me deu de presente, mano. Top demais esse daí. Insana, mano. Top demais. Olha aí, de bambu, bambu, rapaziada. Ó, chave demais, mano. Se você que faz uns pipa assim, ó. Se quiser patrocinar a gente, só chamar aí no Instagram e tá ligado. Esse aqui. E agora? Agora esse aqui, ó. Acho que é o verde, né, Júlio? Mano, que pipa chave, doido. Poxa, laminadaço, monstro, mano. Esse aí, mano... Então, se eu só bater nele... Nossa. Nossa, esse daqui vai ficar como? Esse aí caiu na casa do Rogerinho, rapaziada. Quem assistiu o vídeo, mano, tá ligado? Rogerinho, me deu pipa aí. E aí, Rogerinho, valeu, mano. Vou lá na parede aqui hoje, a paredezona grandona. Mostra o bambu. O bambu também, ele. É, ó. Ou a de cima é fibra? Não, é. Não, a de baixo que é fibra, rapaziada. Esse aí, meu. Bonito demais, mano. Os dois lados dele. Nossa, agora esse aqui, Júnior. Esse aí, um... Quem lembra do vídeo desse aí, rapaziada? Também caiu lá no... Qual que é o... Esse aí. Esse aí. Esse lá, mano? Sei lá, mano. É uma estrela. Rapaziada. Esse aqui é bom, hein, rapaziada? Esse aqui, mano. Bonito, mano. Qualquer dia a gente sobe ele aí, mano. É que eu não consegui arrumar esse pipa aí. Já vou deixar de canto. Topzinho. Mas é um pipa estrela. Caiu lá na casa do Luquinhas. Mano, a lajezou na top lá. Mas subiu, resgatamos. Top demais. Bravo. Tem até um carimbo aí, mano. Não sei... Não dá pra ver o nome, mano. JC, mano. Aí, JC. Não, antes os pipa veio parar, mano. JC. Na humana, eu acho, mano. Na humana. Eu acho que é isso mesmo. Aí, JC. Já manda os pipa aí pra nós, hein, JC. Se estiver vendo esse vídeo aí, já comenta. Nossa, agora... E agora é o... Mano, é tipo... Mano, na moral, não tem como falar que é o meu preferido. Porque o de baixo também é monstro, tá ligado? Mano, duas lendas aqui não está, mano. Mano, é duas lendas aqui, mano. Os caras é muito foda, mano. Duas, duas. Vamos mostrar. Pode mostrar, pode mostrar. Pode mostrar. Mano, sério, rapaziada. Mano, ó. Quem é de time aí, ó. Já vai gostar esse pai, hein. Mano, olha que lindeza, rapaziada. De pipa, mano. Cê é louco. Mano, um metrão. Um metrão, bambu, bambu. Tem meu nome feito nele, rapaziada, mano, ó. Do São Paulo. Quem não sabe aí, eu torço pro São Paulo, tá ligado? E, mano, tem até o carimbo do monstro aí atrás, aí, ó. Mostra aí, mostra aí. Aqui, ó. Mano, vou mostrar pra vocês, rapaziada, ó. Guilherme X Pipas, mano, ó. Já passa no canal dele lá. Guilherme X Pipas. Mano, que pipa sensacional, mano. Cê é louco, é um pipa. Agora uma. Ó, tropa. Esse daqui também é bonitão, hein, mano. Também esse aqui. Mano, esse aqui, tipo... Mano, cê é louco, rapaziada. E é de quem? E é de quem? Toma. Do Caio, a lenda, rapaziada. E aí, Caio. Já passa lá no canal dele também, rapaziada. Mano, os caras brincam de fazer pipa, ô, antes. Mano, eu colei na cidade dele, foi top demais, né. Cê é louco. E... Bambu, bambu, assim, aqui atrás. Aí, ó. Tudo, mano, tudo, mano. Tudo feito nos mínimos detalhes. Eu vi ele fazendo na minha frente, assim. Eu falei, mano, cê é louco. E é top. Esse aí é do Vegeta, mano. Quem assistiu o Dragon Ball, tá ligado. Top. Bagulho insano. E... Mano, é esses pipa que eu tenho, um dos mais bonitos, assim, mano. O resto tá tudo ali pra gravar. Rapaziada, já comenta aí qual desses daqui que nós mostrou pra vocês, apresentou. Que vocês gostaram mais aí, mano. É, comenta muito aí, rapaziada. Eu, mano, eu não sei. Eu não consigo decidir o mais top, mano. Tipo... Eu fico muito entre em dúvida daquele e daquele, tá ligado? Tipo, são dois pipa monstro, mano. Dois pipa aqui. E duas lendas aqui. Isso é louco. Guia o cara e os caras é monstro, mano. Tem que colar mais vezes lá, mano. E eles tem que colar também aqui. E é o seguinte, ó. Eu e o Ants, nós vamos começar colando... É... Vamos tá organizando. Vamos colar aqui rapidamente aqui alguns. É, alguns nós vamos tá colando agora. Vamos tá arrumando aqui pra vocês assistirem aí, rapaziada. Aqui o babelinho... Vamos colar uns três, dois. É porque tem... Deixa eu ver. Tem seis pipa, né? Seis? Seis isso. Vamos colar três. Vamos mostrar pra vocês como é que tá ficando. Depois a gente cola mais os outros três e finaliza, rapaziada. Demorou? Então, ó. Olha o tamanho dos pipa aí, ó. Quem é? Paulinho. Então, macho, rapaziada. Vamos que vamos aí. Rapaziada, ó. Colamos já três aqui, já, mano. Colei o pipão aqui. Esse outro. E o do São Paulo, mano. E tá ficando assim, tá ligado? Por enquanto, tá ficando assim, ó. A gente vai fazer o quê? Vamos tá colando esse do Batman. A gente vai deixar mais ou menos aqui, assim, ó. E as outras nós vamos colar ali, ali. Tipo, tudo assim, ó. Não retinho, pá. Tudo mais solto, assim, ó. E o bagulho vai ficar top, rapaziada. E o bagulho daqui vai ficar monstro. Vai, mano. Vai. A poxa, rapaziada. Ainda mais com esses daqui no meio, ó. Aí, ó. Monstra aí. Imagina já, rapaziada. Acho que já dá pra vocês terem uma noção, né? Patangona lá em cima. E a estrela ali. E o do Batman embaixo aí. Tá. Já era, fi. O bagulho insano. Cê é louco. Top demais, rapaziada. E conforme eu for juntando mais pipa aí dos inscritos, a parede vai enchendo mais, tá ligado? Vai ficar... Vai ficar top, rapaziada. Então, vamos tá colando o restante agora. E já a gente volta. Rapaziada, terminamos, mano. Olha aí como é que ficou, ó. Ficou assim a parede, ó. Nossa, ficou muito top, mano. Ó, aqui eu tirei no zoom. Ficou assim, rapaziada. Colamos ali, ó. Tipo, vindo de assim, de assim, ó. Ficou top. Tá ligado? Eu vou querer até levar essa parede pra mim, rapaziada. Vamos descascar ela assim e levar ela, rapaziada. O bagulho ficou top, mano. E é pipa grande. Se fosse peixinho, flechinha, dava pra pôr um monte. Só que ia dar mó trabalho, rapaziada. Mas também ia ficar top. Mas o bagulho ficou... Achei que ficou bom, não ficou ruim, não, mano. Achei que ficou suave ainda. E ficou top. Ficou bom demais. Isso aí é que tem muitos pipa ainda pra vir, hein, tropa? É, então, rapaziada. Eu vou fazer mais uns da aurinha também pra vocês. Vai ficar chave, então. Um pós-patão. É isso, mano. Olha esse vídeo, rapaziada. Mostrei um pouco dos pipa que eu tenho guardado aí, mano. Tem mais outros ali. Esse eu peguei os mais bonitos pra pôr na parede. Eu tenho os outros que eu ganhei dos inscritos. Eu deixo tudo guardado ali também. Tá ligado? Mas é isso. Vou estar ficando por aqui. E passa no canal do antes, o Menino da ZL, rapaziada. Se inscreve, Menino da ZL, certo? Já passa lá. Vamos bater 20kzinhos lá. Hoje batemos 11, hein, rapaziada? Vale que dá ali. E macha. A tendência é crescer mais, né, não, Júnior? Fala aí. A tendência é crescer mais, rapaziada. Passa no canal dele lá. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Comenta muito aí. Se inscreve. Se quiser enviar uns pipa pra gente. Se quiser fechar alguma parceria, rapaziada. É só chamar no Instagram lá. Júnior, STY, underline. E passa no canal do Instagram do antes. Menino da ZL, underline também, certo? Menino da ZL, underline, rapaziada. Falou, tá falado. Esqueça tudo. E é nóis. Tamo junto. Deixa seu like. Comenta muito aí que é muito importante pra tá ajudando o vídeo a entregar mais. E é nóis. Tamo junto. Forte abraço e falô.